Antes do vídeo, deixem os likes e se inscrevam no canal. Lewis Hamilton, na sua mais recente entrevista, mostrou que a sua luta nas pistas contra o Max Verstappen está longe de ter um final. O piloto britânico explicou para Sky Sports que ele evita o contato com a máquina do Max Verstappen, mas nem sempre o piloto rival alivia a disputa. Lewis Hamilton disse que o Max Verstappen é daquele jeito de ser, e que contra ele a disputa é mais acirrada. Talvez um dia eles irão pegar mais leve na batalha roda-roda. O heptacampeão mundial explanou que está se adaptando em como batalhar contra o Max Verstappen é principalmente sair ileso para continuar as corridas. Ele espera não ter mais disputas como foi no passado no GP Brasil, e deixou bem claro que dependendo da lealdade na disputa, ele não irá nunca mais pegar leve contra o seu principal rival que é o Max Verstappen. Torcemos para que a Mercedes tenha um grande carro na próxima temporada para vermos mais lutas roda-roda entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. Os fãs só têm a ganhar com essa rivalidade. Comentem aqui abaixo as suas opiniões, deixem os likes e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até os nossos próximos vídeos!